Os alunos da escola municipal Monteiro Lobato soltaram a voz nesta sexta-feira para homenagear as mamães. E as convidadas especiais para a plateia eram justamente elas. Os pequenos cantaram e encenaram alguns chorando, é verdade, mas foram até o fim com o repertório. Depois, aquele abraço apertado e um delicioso chá para encerrar a festa. Essa atividade a gente já, a escola já faz há algum tempo, todos os anos. E todos os anos a gente reveza. Um ano é na sala, com as turminhas, cada um na sua sala. E esse ano nós pegamos a ideia de uma professora para estarmos fazendo assim. Aí reunimos as mães e fizemos a apresentação. Dividimos por período e por turmas. De manhã nós fizemos a turma da terceira, dos prés da turma da manhã e agora à tarde também. E na quarta-feira nós fizemos a apresentação dos quartos e quintos anos e terceiros anos. Então foi assim, uma experiência muito gostosa. As mães vieram muito, participaram muito bem. Vocês podem estar vendo que muitas mães estão aqui. E nós estamos servindo um cafezinho para elas também, em homenagem. Vocês fizeram esse convite às mães, a maioria delas atendeu e isso é muito importante para as crianças, né? Com certeza. Nós trabalhamos muito a socialização, a importância da família, o respeito com a família, principalmente com os pais. E esse é o momento da gente estar passando para as crianças. Nós fizemos o convite e as crianças levaram em mãos para as mães. As mães prontamente atenderam o nosso convite, estiveram aqui e foi uma confraternização. Foi um momento de muita confraternização e muita troca entre as crianças e as mães. Deixe a sua mensagem em nome da escola, em nome de todos aqui para o Dia das Mães. Ah, sim. Eu quero dizer a todas as mães, em especial a minha mãe, feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe a todos. E filhos, amem e dê muito carinho às suas mães. Muito bem, muito obrigada e um Feliz Dia das Mães a todos. Mamãe, 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 comemorando o seu dia. Mamãe, 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 com muito amor e alegria. Mamãe, mamãe, mamãe.